Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens. Morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de aquém e de alendor. É ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito, por ele as manhãs de ouro e de setim. É condensar o mundo num só grito e é amarte assim perdidamente. É seres alma e sangue e vida em mim e dizê-lo cantando a toda a gente. Amém.